Minha rainha, senti por falta de mim, eu estou aqui gravando mais um recado pra você. Eu sumi esse tempo todo, eu sumi porque eu estava desapontando com todas vocês, falando que eu pareço um cão chupando manga, até um cão chupando manga mais bonito do que eu, vocês disseram que eu pareço uma lagartixa, que eu podia ficar no lugar do lagarto, do homem-arranha, mas eu não ligo, esse visual meu aqui é só o antigo, esse aqui eu estou filmando a tela da minha tela aqui, da Cassinoma Osborn, eu estou com outro visual que é surpresa, eu quero que vocês se desculpam depois, e você homem-arranha vai se arrependendo de ter mexido comigo, está me desafiando, homem-arranha, eu vou te matar, junto com meu amigo duende de 2002, duende macabro, duende verde de junho, duende de 2014, e eu, he, 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 esses meus recados aqui, eu não estou evitando, eu estou falando sério, com meu amigo duende de 2002, e todos os outros, he, 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 he,